O rapaz de 21 anos que não quis se identificar e nem falar com a nossa reportagem disse que pegou dinheiro no escritório da empresa onde trabalha que fica no Jardim Novo Oasis e estava levando até a construção de um edifício na Avenida Itororó onde seria feito o pagamento do vale a aproximadamente 80 empregados. Falou que ao chegar na construção desceu de sua motocicleta e quando já estava dentro do prédio foi abordado pelos assaltantes que estavam com os capacetes na cabeça para não serem identificados deram voz de assalto e levaram uma lote contendo em torno de 20 mil reais. Uma equipe da polícia militar foi acionada e compareceu ao local do roubo e tiveram informações de que os assaltantes haviam fugido sendo que um veículo Gol dava cobertura.